A gente sempre fala de jogos retros, essa paixão dos jogos antigos, mas no Brasil tem um cenário muito forte aí, editorial, impresso, inclusive. Tem jogos sendo lançados e muita coisa legal e de qualidade feita no Brasil. Inclusive, vários desses livros aqui tem uma foto do Fabião, acho, né, Fabião? Nesses que estão aí em cima, todos têm. Vamos ver, então, ó. É qualidade de outro mundo. Fala, pessoal! Beleza? Eu sou o Gilão e, junto com o Fábio, nós somos o canal Games Que Pariu, que fala sobre games e sobre a história dos games. E hoje tem muita história envolvida e uma história do nosso mercado, uma história brasileira muito legal. O mercado brasileiro é muito ativo, pessoal. Tem muita gente competente fazendo coisa boa no Brasil aqui. Muitos amigos nossos e muitos projetos que, inclusive, a gente tem orgulho de fazer parte, né, Fabião? Opa! Então, vamos mostrar pro pessoal, né, Fabião, algumas coisas que... Não só fazer parte, como apoiar também, né? Que é muito importante isso, pessoal. Porque o pessoal fala e tal, né? Todo mundo comenta que gosta e tal, mas apoie o mercado nacional. Tem muita coisa. Tem jogos, tem revista, meu, tem livro, tem álbum de figurinha, enfim, tem muita coisa legal. No mercado brasileiro e coisa com qualidade. Então, esquece lá aquela cinema de ver a lata, que só lá fora tem coisa boa. Aqui tem coisa que deixa gringo de boca aberta. Inclusive, esse material aqui é exportado pra vários países do mundo. Vamos começar citando aqui um grande amigo nosso, né? Que é o Marcos Garré, muito conhecido aí no mundo dos retro games. Ele escreveu o livro, que pra gente é um documentário, que é quase que um livro de cabeceira, né, Fabio? Que é 1983, o ano dos videogames no Brasil, em 1984. Então, esses dois livros têm um documentário. Tá aí, procura depois aí. No YouTube tem esse documentário gratuito. Cara, quem gosta de história dos games é uma delícia, é um deleite assistir esse documentário do Garré. E, claro, esse documentário é baseado em dois livros que ele fez. E ele tá sempre lançando coisa boa, né, Fabio? Ano passado, na Retrocon, ele lançou esse aqui, ó. Inclusive, eu não criei vergonha e não abri ainda, ó. Os 40 anos dos primeiros videogames. É um álbum de figurinha com as figurinhas dos consoles, né? Dos clássicos aí. Inclusive, tem umas fotos aqui, ó. Que o Fabio deve conhecer um pouquinho, né, Fabio? Opa, fiz algumas fotos pro Garré, pros livros e pro álbum. Então, tem foto aqui da nossa coleção. Tem foto no estúdio aqui. Então, ó. Esse é só um, né? Um dos produtos da Bitnamic. Então, quem não conhece, pessoal, vai lá. Bitnamic. Então, como eu falei, tem documentário. Tem o livro 1983. Tem o documentário sobre computadores que eu peguei o DVD. O loading. Assisti metade do loading. Então, tem sempre coisa aí sendo lançada. Inclusive, o Garré vai estar na Retrocon de novo. E lá na Retrocon vai lançar um livro em parceria com o Lazeri. Que já ajudou a gente aqui em vídeos, né? De games antigos. Vai lançar um livro só com os consoles lá esquecidos. Muitos desses consoles, eu e o Fabio já fizemos vídeo aqui, inclusive. É quase esquecido. Não é tão esquecido assim, né, Fabião? Mas... Dependendo da gente, a gente... Vai ser lembrado. Vai ser lembrado. Então, eu recomendo muito aqui, ó. A Bitnamic do nosso amigo Marcos Garré. Então, tem muita coisa. Aqui tem o álbum. Tem os livros aqui, ó. Tem um jogo de Mega Drive, que foi uma conversão do ZX Spectrum. O Saboteur. Eu comprei o ano passado lá na BGS. E tem um trabalho aqui fenomenal, quando eu falo que não deve nada pros gringos. Olha isso aqui, gente. O que você acha que é isso, ó? É uma caixinha de ovo? Né? É uma joia? É quase uma joia, não. É o Alien Holocaust. Olha que legal esse trabalho, ó. É uma nave espacial, que eu garrei a fã pra caramba. Ó, uma navezinha muito bem feita. E dentro da nave, o que que tem? É claro. É quase óbvio, né? Tem um jogo de Atari dentro da nave, que tá aqui, ó. É o... Como é que é? Holocaust 2. Então, com certeza tem o 1, né? Então, tá aqui, ó. Alien Holocaust 2. Invasão da Terra. Invasão da Terra. E ele vem, ó. Eu comprei com ele também no ano passado. Ele vem num disco voador aqui, ó. Cara, eu achei muito legal isso. O Fábio mostra mais de perto depois aí. Vem impresso aqui, ó. Alien Holocaust. Então, é um trabalho, pessoal. Brasileiro. Feito por nossos amigos aí. Então, prestigia. E o jogo é muito bom. E o jogo de Atari, aquele clássico, né? E jogo de Atari com mais de uma fase, né? Uma tela só não, viu? Sim. É muito legal o jogo. É um jogo muito bem feito. Então, vamos atrás, pessoal. Vamos que se informem sobre a Bitnamic. Tem vários aí. Livros, projetos, documentários. Tem revista. Tem a Jogos 80. Jogos 80. Então, tem muita coisa, pessoal. Muito material. Quem gosta aí de games antigos é, como eu falei, né? É um deleite aí você assistir os documentários e ver muita coisa interessante. Muitas novidades antigas, né? Como tinha um quadro nosso aqui. E não é só consumir, né? É apoiar. Porque é um mercado assim que quem faz não ganha dinheiro. Não, é por hobby, né, Fábio? Por amor mesmo. É por amor ou por hobby. Porque dificilmente você não vive disso. Não. Então, tem que apoiar mesmo. Então, apoiem. Então, e aí, ó. Vamos conhecer a Bitnamic. Um abraço aí pro Garré e pro pessoal da Bitnamic. O site vai estar na descrição, hein? Tá na descrição. E eles vão estar na Retrocon. E vai lançar livro lá, hein, ó. Se liga. Vamos lá. Dia 3 e dia 4 de agosto. Dia 3 e 4 de agosto, Retrocon. Então, o Garré vai estar lá. O Lazeri lançando o livro. Vai autografar o livro lá, ó. E aqueles consoles, ó. Você vê na Games que Pariu, o console que você nunca viu. O livro do Garré vai ter um monte que você nunca viu. Inclusive, esse livro, né. Vai me enrolar a vida. Que eu vou começar a ver lá. E vai ter console que eu vou querer comprar, né. É, agregando pro Games que Pariu. É isso, né. Não é comprar. É investimento por canal. É acervo. É acervo. Vamos lá. Continuando. Isso aqui é um lançamento mais recente aqui, ó. Do Muito Além dos Videogames. Em parceria com o VGDB, né. Grupo do qual eu e o Fábio temos orgulho de fazer parte. Pessoal, isso daqui é muito legal. Ele junta simplesmente videogame com Ayrton Senna. Que é uma paixão aí de quase todo mundo, né. Que gosta de game. É que fala sobre os jogos que o Ayrton Senna participou, né. Ou o jogo com o nome dele. Ou o jogo que ele tenha participado, tá. São mais de 80 jogos. Tem uma matéria que eu escrevi, na verdade. Ah, você tem matéria sua, né. Mas tem foto também, né. Eu não lembro se tem foto. Você tem matéria do que aqui? É do Horizon Chase e Ayrton Senna. Ah, do Horizon Chase. Bom, inclusive a equipe toda tem matéria aqui. Tem, do Mili, tem do pessoal. Micael, Patrick, né. Do Godoy. E inclusive aqui tem uma entrevista com o Godoy, tá. No final aqui tem uma entrevista com o Godoy. Mostrando que ele não gosta só de jogo ruim. Ele gosta de jogo bom também. Então tá aí, ó. Recomendo muito. Tem na Mr. Games, tá. Eu sou um dos apoiadores. E essa revista, ela vai ter um upgrade, que vai ser lançada no final do ano, pela editora Europa. Então essa daqui é uma revista muito bem feita. Barata essa revista. R$55,00. Tem na Mr. Games. É um livro, praticamente. É um livro, né. É uma revista, mas é um livro. E vai ter agora um upgrade, né, em capa dura, que vai sair no final do ano. Mas aqui, ó. É o projeto aqui. O primeiro projeto. Lembrando que o Além dos Videogames tem mais outras revistas e livros também. Sim, é mais uma galera, né, Fábio? Que tá sempre produzindo conteúdo. Mais um pra se apoiar, né. Muito além dos videogames. Então, pessoal, pesquise aí, né. Todo mundo tá na internet, é fácil pesquisar. Mas aqui, ó. O livro do Ayrton Senna é imperdível. E o custo-benefício aí, ó. É molezinha. Beleza? E seguindo nesse assunto que a gente gosta tanto, né. Não tem como falar sobre livro e editorial no Brasil sem falar da Warp Zone. Que a Warp Zone aí é referência no Brasil nesses materiais aí, né. Impressos sobre a história dos games com dezenas de livros, livros de luxo e tal. Um dos últimos também, um que a gente tem muito orgulho de participar, isso o Fábio participou ativamente. Que é o definitivo dos clones. Que é uma das nossas paixões. Um dos nossos vídeos mais assistidos, né, Fábio? O livro dos... O nosso vídeo dos clones. O vídeo dos clones. Quem não assistiu, ó. Vamos deixar aqui em cima, Fábio, esse vídeo depois, ó. Aqui, ó. Segue lá, Fábio. Aqui em cima. Alegria do Fábio. Se não tiver aí em cima, vai estar na descrição, tá? Já achou uma saída. Pessoal, isso daqui é uma obra de arte, né. Tem duas versões, né. A capa já é dura, né. Tem a capa dura todos eles. E tem um que vem na luva. Tem uma... Olha que coisa linda. Aí fica difícil e até gera aquela polêmica gostosa, né, Fábio? Qual capa você vai preferir? O Phantom System ou o Turbo Game? Isso nem abri ainda, ó. O Phantom System ou o Turbo Game? Ó, e vou dar um spoiler pra Retrocon. Vai ter a capa do DynaVision 2 disponível lá na Retrocon. Lançamento do livro dos clones com a capa do DynaVision 2. O processo eu não sabia. É, tá sabendo agora. Então aí eu tenho as duas capas, agora eu já dancei. Vou pegar a terceira capa. Vai ter uma terceira. Gente, isso daqui é muito legal. É o clones definitivo. Galera, aqui, ó. O Fábio teve participação ativa em tudo, né. Na pesquisa, nas fotos. Gente, é uma qualidade... Eu não vou nem ficar abrindo aqui que não vai dar qualidade pra vocês. O Fábio mostra pra vocês mais de perto aí. Aqui, meu, tem muita coisa interessante. Isso aqui, eu sempre falo, né, Fábio? Aqui, é a nossa história. É o suco do Brasil. É o suco do Brasil. Os clones, nossos games que eram os piratinhas, mas a gente conhecia isso, era o que tinha no mercado, já falamos sobre isso várias vezes. É uma das nossas paixões. E os clones marcaram a vida de qualquer jogador de videogame aí com mais de 35 anos. E essa edição aqui, definitiva dos clones da Warpzone, é uma obra de arte. Mas tem dezenas de livros. Vai lá no site da Warpzone, vocês vão ver que tem muita coisa legal. Inclusive, tem um projeto rolando aí, que é a revista... O livro, né, Fábio? Das revistas. Um livro falando sobre as revistas de videogame. A história das revistas de videogame no Brasil. Então, cara... E claro, a Warpzone é... O Kleber é meu parceiro na Retrocon, né. A Retrocon, os três parceiros da Retrocon são a Warpzone, a Casa do Videogame e a Mr. Gaming. E todos nós, claro, estamos envolvidos de alguma maneira. Então, a Warpzone vai estar lá. Esses livros vão estar lá. E aí, ó... E vai ter muita novidade no Retrocon da Warpzone lá. Vai lançar... Agora é outro spoiler, se você sabia. Vai ter um livro do Castlevania que vai ser lançado lá. Do Hound of Blood. Isso. Então, ó... Então é isso, pessoal. Muita coisa sendo lançada no mercado. Vai ter cartelas de adesivo de vários jogos. Tudo com arte própria. Vai ter muita coisa legal. E fora que a arte do Castlevania é absurda, né. Então... Não, o livro tá espetacular. O livro tá espetacular. Tem muita coisa rolando, gente. Então, acompanha aí. E como o Fábio citou, né, no começo do vídeo, acompanhe e apoiem. Porque pra criticar tem muita gente, né, pra botar defeito. Mas quando tem coisa boa no mercado, então a gente tem que reconhecer e tem que apoiar. A gente mostrou alguns aqui, que além de ser, né, manter viva a história dos games, como a gente faz no dia a dia aqui no Games Que Pariu, eles fazem isso na prática e fazem isso por hobby, por amor, que aqui eu desconheço, infelizmente, alguém que vive só disso. Só das edições. E nós citamos alguns aqui, né, Fábio? Mas tem mais muita gente. Tem o Shem Up BR, né, Shem Up Mania. Shem Up Mania. Tem o Jogo Véio. O Jogo Véio é espetacular. O Jogo Véio já fez parceria com ele também. Deixar um abraço pro Eide. É até ruim você falar um ou outro e deixar alguns de lado. Tem pessoal lançando jogo de Atari. Na loja tem vários jogos de Atari. Tem o pessoal fazendo jogos de Atari. O pessoal da Odyssey, né, acho que é a experiência de Odyssey. Se eu falei errado, desculpa a intenção que vale. É verdade, tem o pessoal da Odyssey. Os caras fizeram Everdrive de Odyssey e vão estar na Retrocon também. Então, gente, tem muita gente lançando coisas de Atari, coisas de Odyssey, coisas de MSX. Tem o pessoal da Falcon, lá do Saulo e o Felipe. Da Falcon Soft. Que vão estar no stand da Warp Zone vendendo um jogo também. Lançando o quê? Na Retrocon. Jogo antigo, relançando o jogo de NES. Então, pessoal, esse mercado retrô no Brasil, ele é muito ativo. O que falta é um pouco mais de apoio. E como eu falei, não falta qualidade e não falta conteúdo. Tem muita coisa legal. É só vocês verem um pouquinho do que foi mostrado aqui hoje e acompanhar. Vai no Google aí, pesquisa aí o Warp Zone. Muitas vezes videogames, VGDB, jogo velho. Todo mundo aí tem muito material legal e você nunca vai ficar sem um material de qualidade. É só querer e é só pesquisar um pouquinho. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Hoje foi um vídeo mais de bate-papo, mais pra mostrar um pouquinho dessa cena do Brasil. Que é pouco reconhecida, né, Fábio? Se for ver. É pouco reconhecida, pouco divulgada até. Mas é muito competente, tem qualidade aí, que não deve ir pra nenhum lugar do mundo. E tudo isso também vai estar reunido na Retrocon, dia 3 e 4 de agosto. Vamos estar lá. Espero vocês lá. Beleza? Então, siga a gente aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho, se já sabe todo o rolê. E até a próxima vez que pariu. E até a Retrocon. Valeu!